Você podia ter caprichado ou menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Hoje eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café linda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu lerá Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir abençoar por Deus Que é a pisadinha do hotel O que faz? É culpa da morena Você podia ter caprichado ou menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Hoje eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café linda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu lerá Se na balada eu lerá Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu lerá Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu lerá Se na balada eu lerá Eu não consigo Olha você O que é isso?